E agora eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Priscila Rocha, advogada e contadora da Asa Condomínios para falar sobre as consequências da inadimplência para o condomínio e para o condomínio. E a gente sabe que isso é uma realidade de muita gente, mas como minimizar os danos, as consequências dessa inadimplência tanto para quem está devendo quanto para o condomínio que precisa desse valor mensal. Porque afinal de contas, quem mora no condomínio tem que fazer a manutenção, colaborar para fazer a manutenção no geral todo. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Esse é um assunto que tira o sono de muitos síndicos. Por quê? Porque o condomínio, via de regra, salvo algumas exceções, ele é feito por rateio de despesas. Então, gastou, tem que arrecadar. E quando o condomínio não paga, fica inadimplente, isso gera um furo ali naquele caixa do condomínio. E daí, como que faz se já pagou as despesas? Então, é bem complicado, tira bastante o sono dos síndicos. E também, né, ninguém quer ficar inadimplente. Eu também acredito. Acredito, né, que ninguém goste de ficar inadimplente. Agora, o síndico, ele pode cobrar o condomínio ali da fatura, do não pagamento? Como que fica essa cobrança? Pode, pode inclusive estar descrito no Código Civil, que é uma atribuição do síndico. O síndico pode sim cobrar e também pode se utilizar também de algumas maneiras de cobranças. No Asa Condomínios, o que nós fazemos? Nós mandamos com os boletos, nós mandamos um e-mail cinco dias antes no vencimento, cinco dias depois, quinze dias depois. Avisamos no boleto que a pessoa está inadimplente. Então, para que nós possamos evitar aquele esqueci ou, olha, às vezes por um incidente, deu algum problema na conta, uma eventualidade. Então, para que a pessoa fique ciente, porque acontece muito. Às vezes a pessoa foi pagar, não terminou de pagar, às vezes a pessoa esqueceu, às vezes é um idoso que não colocou ali. Então, assim, para ter essa lembrança. Depois dessa cobrança administrativa, vem a cobrança extrajudicial, cobrança judicial, que precisa ser feita por um advogado, né? Precisa ser um advogado a fazer essa cobrança extrajudicial e judicial. E alguns condomínios que têm aí uma inadimplência muito grande, aí a gente vai recomendar antecipador. Que daí são empresas que fazem antecipação dos valores e é eles que fazem a cobrança e antecipam essa despesa para o condomínio. Mas isso tem que ser visto caso a caso, condomínio por condomínio. Uma questão mais judicial, acaba sendo uma questão mais jurídica, se você for vir para chegar nesse ponto de contratar uma empresa como essa, que arque com as dívidas lá, né, do condomínio, para daí começar a fazer o processo. A gente sempre olha qual que é o percentual de inadimplência desse condomínio. Se ele está atrapalhando as despesas mensais, aí, né, aí a gente vai olhar para esse condomínio e ver qual é a solução adequada. Então, a participação aqui, olha essa. Eu como o nome dela, Sá? A Selma. Ela falou assim que o apartamento é dela, ela pagou pelo apartamento e está devendo um monte de condomínio, mas ela quer ver quem vai tirar ela da casa dela. Eu, hein, Selma? Tem certeza que você está certa, colega? Até que ponto que a Selma está certa? Paguei a casa, o apartamento é meu, devo para o condomínio, não quero ver quem vai me tirar daqui. É, a gente vê muitos casos de apartamentos indo para leilão por cotas condominiais. Por inadimplência no condomínio. Sim, a cota condominial, ela é uma cobrança, ela é um título executivo. Então, para você cobrar uma cota condominial, você não precisa provar que você, né, você vai ir direto para a execução. E a gente vê muitos condôminos perdendo o seu imóvel, indo para leilão, sendo penhorado. Então, não faça isso, Sá. Selma do céu, não faz isso não, mulher. Faça um acordo, parcela. É, Selma, porque, ó, chegar nesse ponto já era, viu? Perdoa o apartamento que você tanto lutou, ou a casa, né, o apartamento que você tem, para você ter aí e deixar, ir por água abaixo, não faz isso não. Olha, a gente vê sempre, né, as redes sociais, as notícias aí mostram, famosos também. Não é só nós, meros mortais aqui, que somos inadimplentes, né, em algumas questões da vida e principalmente no condomínio. Mas a gente vê histórias de famosos. Recentemente, a Glória Pérez, ela estava, né, saiu uma matéria onde ela e o marido estavam devendo a horrores no condomínio que eles moram. Então, como que fica essa questão? Tem um acordo, dá para se fazer um acordo, parcelamento dessa dívida? Como que faz para... É a Glória Pires, né, eu falei, desculpa, falei Glória Pérez, né, Glória Pires, tá? Como que faz para você pagar essa dívida, quitar essa dívida? Tem alguma negociação? Dá para parcelar? Porque a dela deve ser gigantesca, né, gente? Deve morar numa big, 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 condomínio, né? Sim, existe, existe. O síndico, ele tem essa atribuição de poder fazer um parcelamento. O que o síndico não pode fazer é abonar a multa, abonar os juros. Por quê? Porque esse dinheiro, esses juros, essa multa que o atraso gera, ele é um dinheiro da coletividade. Ele não é um dinheiro do síndico, ele é um dinheiro de todos os condôminos. É um dinheiro comum a todos os condôminos. Então, o síndico, ele não pode, por decisão dele, né, única, ir lá e abonar. Mas, fazer um acordo, um bom parcelamento, que o ideal é que esse termo de acordo abarque, que a pessoa vai pagar o acordo e também vai pagar a cota do mês, porque a pessoa sempre tem que lembrar disso. Vou fazer um acordo, mas o condomínio não vai parar por causa disso. Vai continuar vindo as cotas, né, que vão vencer. Então, sempre quando a pessoa, o inadimplente, vai fazer um acordo, ele sempre tem que pensar que, além desse acordo, ainda vai ter a cota do mês. E o acordo ideal é aquele que fala, olha, você tem um acordo e que seja pagável, né, para que a pessoa não continue a ser inadimplente. Que ela pague a parcela e ela pague a cota do mês. A cota do mês. É possível um condomínio parar de oferecer os serviços por conta da inadimplência dos moradores? Chega nesse ponto? Não. A jurisprudência é bem pacífica, que não pode proibir de usar salão de festa, não pode cortar água, cortar luz, desde que seja comum, né? Se for individualizada com a Copé ou diretamente, aí é um outro assunto. Mas o condomínio não pode tirar serviços básicos da pessoa. Até a participação da Irani, ela está falando assim que ela tem um apartamento alugado e que ela não sabia que a moradora, a locatária, não estava pagando o condomínio. Isso é uma questão que o condomínio tem que avisar o proprietário ou ele só notifica quem está no apartamento? Olha, na verdade, o condomínio, ele cobra a unidade. Ele cobra a unidade 101, a unidade 102. Quem é o proprietário? É o proprietário daquele apartamento. O contrato individual entre o proprietário e o inquilino é um acordo entre os dois. Ele não atinge o condomínio. Então, o condomínio, ele sempre vai cobrar o proprietário. A dica para os proprietários, lá no ASA, por exemplo, nós temos um aplicativo onde o inquilino e o proprietário têm acesso a esse aplicativo. O proprietário que eventualmente não tenha uma imobiliária que faça essa gestão para ele, fique com o aplicativo sempre logado, porque se o inquilino atrasar, vai chegar um avisinho lá para ele. Que legal! Não foi pago a sua cota condominal. E daí ele já vai, em tempo hábil, já cobrar, porque é uma obrigação desse possuidor. Porque quando você alugou o apartamento, aquela pessoa tem a posse, indireta, mas tem a posse, tem a posse direta. Então, você precisa ficar de olho. No caso, o proprietário que faz esse aluguel por imobiliária, dependendo do contrato que você faz com a imobiliária, as imobiliárias ligam lá no escritório e perguntam, olha, o inquilino XYZ pagou? Então, é sempre legal. E a gente tem mais uma ferramenta. Lá no escritório, quem manda mensagem no nosso WhatsApp, fala lá, tem a segunda via do boleto dele. Ele colocando o CPF no nosso WhatsApp, se tiver boletozinho aberto, vai aparecer. Que bacana! Nossa, que facilidade! Então, assim, tem como ver de várias formas... Praticidade! A tecnologia a favor, né? Se o, entre o contrato do proprietário e o inquilino, não tem uma imobiliária que faz essa gestão e ele precisa cuidar disso, o proprietário precisa ficar de olho. E daí, nós oferecemos essas ferramentas para que ele saiba que esse inquilino não está cumprindo com as suas obrigações. Tá aí, gente. Falamos sobre os impactos da inadimplência, tanto para condomínio quanto para o condomínio, né? Caso você tenha alguma dúvida, a Pri é experta nesse assunto, colocar o Instagram aí da Asa Condomínios para você acompanhar. Esse é o Instagram. Caso tenha alguma dúvida, a gente fala aqui bastante em condomínio de prédios, mas tem a de casas também, né? Que você também pode tirar essas dúvidas, que a Priscila também administra lá na Asa Condomínios. Tá aí, então. Acompanhe a Asa Condomínios. A Maica é um ânime aqui nos vídeos. Ainda bem, né? Eu quero que você seja sempre isso, tá bom? Obrigada. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada.